Bom dia, gente! Tudo lindo? Olha que coisa maravilhosa aí. Se não tivesse tão lindo, eu também iria expressar que estava lindo. Sabe por quê? Porque a lei do retorno funciona, a lei da atração. Você sabe muito bem o que é isso, a lei da atração, o segredo, né? E olha, uma das ferramentas perigosas, o pensamento. Então, meu amigo, se você estiver com aqueles pensamentos negativos, te levando para uma frequência negativa, vamos substituir, vamos pensar em coisas boas, vamos pensar em conquistas, vamos pensar em esperança, vamos pensar em amor, que aí você transforma o seu dia, o seu momento. Pessoas! Se você está andando com pessoas que falam mal, mais do que o que você imagina, que falam desgraça, que falam que a vida está ruim, que está triste, que está doente, que está aquilo, essa pessoa está com uma frequência altamente negativa, você tem que ter cuidado, tem que substituir e trocar por pessoas com pensamentos positivos, frequência altamente vibracional positiva, entendeu? Lugares! Depende dos lugares para onde você anda. Programas para assistir, o que é que você vê na internet, na televisão, programas de morte, de traição, de roubo, de furto, de corrupção. Vamos trocar, vamos assistir um belo filme de romance, com mensagens divinas, coisas melhores para a sua vida. Então, você pense muito nisso, porque o pensamento, porque a lei da atração funciona, ela é altamente importante para nós, viu? Fica essa dica para o dia, nessa linda quarta-feira abençoada, porque nós merecemos sempre sorrir, ser feliz e amar muito. Valeu, gente! Aquele abraço! Au!